Da comida aos produtos de beleza, hoje em dia tudo pode ser encontrado em shoppings e grandes superfícies. No entanto, as comunidades continuam a acreditar que os artigos feitos à mão, personalizados e feitos com ingredientes que nós conhecemos o nome, são importantes. E por isso, hoje nós vamos descobrir um mercado onde tudo é feito com muito amor e criatividade e para nutrir não só o nosso corpo, mas também a nossa alma. Seja bem-vindo ao Bar & Soul. Esta semana descobrimos o potencial que uma comunidade pode ter. Aconteceu em Brampton o JETIC Christmas Market, que reuniu produtos de artesãos locais em torno de arte e também cultura. O conceito surgiu da mente das criadoras Christalina Lee e Mava Squires. Eu estava fazendo o mercado há muito tempo, por três ou quatro anos, mas eu nunca fiz um em Brampton. Eu sempre tive que ir para AJAX, Toronto, Newmarket, onde é que eu vou. Então, eu conheci meu bom amigo aqui, depois de 20 anos, eu conheci com ela e disse, vamos fazer algo em Brampton, porque há tantas pessoas em Brampton que estão fazendo produtos natural e outras coisas, fazendo suas próprias coisas, fazendo suas próprias coisas. Vamos fazer eventos, para que eles possam mostrar suas artes e coisas assim. E foi num espaço bem acolhedor que este encontro aconteceu. Lá fora fazia frio, mas ao entrar fomos logo recebidos por um ambiente bem natalício e cheio de positividade. Queres saber qual foi o primeiro ponto onde nós parámos? Se pensou em comida, então acertou. E o melhor é que além de deliciosa, é saudável. Deparámo-nos logo com o projeto NYX, um projeto que tem comida saudável com um twist caribiano, com muitas opções vegetarianas e guilty free. Nós especializamos em temperaturas naturales, então, basicamente, usamos produtos como as verduras, com os ovos, 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 com os ovos e com os ovos. E porque o Natal está a chegar, uma boa opção é um bolo de Natal sem culpa, claro. Este tem frutas, entre elas passas e rum, e pode até ser personalizado. E depois de um fantástico bolo de Natal, precisamos, claro, de uma bebida. E eu encontrei no nosso Christmas Market o Anthony Pereira. Ele faz smoothies personalizados e a pensar na sua nutrição. Nós não usamos nenhum açúcar, químicos ou preservadores, como o que é? Fruitos, verduras. Mas o que é que o nosso módulo é de saudade e deliciosa. Porque o que nós servemos tem que ser deliciosa. Porque, no final do dia, quem não quer algo deliciosa? Porque, no final do dia, é sobre amarrar o seu alimento. É isso que nós tentamos mostrar que o alimento não pode ser deliciosa, mas pode ser deliciosa. O alimento não importa se você vai 50 quilômetros de aqui, ou você vai para outro continente, ou você vai para algum lugar, e eles estão sempre pensando, oh meu Deus, por que os frutos e vegetais gostam tão bom? Fruitos e vegetais são supostos que gostam bom. Então, o que nós fazemos é, basicamente, que os frutos e vegetais que você está tendo a comer e apresentam as nature-intended. Porque, no final do dia, frutos e vegetais são supostos que gostam. E nós só mostramos você como deliciosa, mas mais importante, como funcional pode ser. Porque não é só para comer frutos e vegetais. Por que você comece, por exemplo, a mango? A mango ajuda com o sistema de intestino, a pele, a pele, a pele, a pele e a pele, a pele, a pele, a pele, a pele e a pele. Mas os beris, ou o que é, dá um antioxidante, certo? Ou seja, por exemplo, a dates. Dates dá um fíbre e energia, certo? Então, again, há um pouco de consciência, então o termo A+. E que tal também uma limonada? A Nassil e o Caifar pegaram numa receita de família e tiveram a ideia de abrir um negócio. A limonada é bem simples e tem limão, gengibre, açúcar de cana orgânico e um ingrediente especial. Queres saber o segredo? É simples ingredientes com extraordinário sabor. Então, o que nós fizemos foi ter um fresco-squeezado lemon, nós fizemos um gelo de gelo, água e cana sugar, organica cana sugar. Nós fizemos um pouco de pera essence de Grenada, e nós fizemos tudo em um perfecto balance, e nós temos um ótimo produto. Minha mãe, que vai ser muito orgulhosa, ela fez isso para mim um dia. E eu comentei muito disso, e eu fiz isso para o meu marido. E ele disse, você tem que vender isso. E então, nós estamos vendendo isso agora, e nós estamos animados por todos os respondimentos, porque eles amam muito bem como nós. Todos os ingredientes são muito bons para você, individualmente. O limão, como você disse, é muito bom para o detox, o corpo, a pele, é bom para a digestão, também para o gênero, é bom para a circulação e, eu quero dizer, inflamação. Sim, também tem inflamação para o seu corpo, sim. Eu estou fazendo a espécie de espécie. Eu estou perguntando, você já tem uma boa base de fãs do seu produto? Como está indo? Está indo bem agora, nós temos mais e mais seguidores todos os dias, e mais clientes estão amando nossos produtos.